Oh, isso aí, avário, sem aquele mesmo que terrou atrás do armário Eu sou o grande herói que salva a princesa Peach E você toma uma surra até pro Luigi Alguém me explica sua história de novo Um ouriço azul que derrota um homem-ovo Se não entendeu pra você, eu explico Se você é meu rival, meu rival é ridículo